Muito bom dia, uma ótima manhã pra você aí do outro lado do rádio junto com a gente. Na emoção de mais uma edição da nossa mensagem, a mensagem do dia que chega agora. Pra você ligado aqui junto com a gente, já percebeu como todos os dias, todos os dias sem exceção, são nos colocados obstáculos em formas de tentações para nos testar, para nos provar. E que tomara, viu, tomara que nenhum de nós venhamos a cair numa dessas tentações, porque o inimigo, ele está sempre à espreita, sempre esperando pela oportunidade de colocar você em tentação. É por isso que hoje na nossa mensagem, a mensagem do dia, eu te conto uma história, uma história, aliás, com um título que assustou muita gente que já estava a esperar pela mensagem do dia. Calma, não se assuste, você vai entender muito bem o porquê do título da nossa mensagem do dia de hoje, A Liquidação do Diabo. Como precisa se adaptar aos novos tempos, o diabo, é ele mesmo, o diabo, Satanás, o inimigo, resolveu fazer uma liquidação de grande parte do seu estoque de tentações. Colocou anúncio no jornal e tudo, e atendeu seus clientes, seus fregueses, em uma oficina durante todo o dia. Sorridente, oferecendo inúmeras facilidades, muito simpático, coisa que sempre conquista seus clientes. Lá estava o diabo, atendendo todos os interessados. Literalmente, era uma tentação aquela liquidação. Quantas facilidades ali oferecidas, quantos caminhos mais fáceis, e tudo, mas tudo mesmo, por preços aparentemente módicos. Não há como negar, o diabo é realmente um ótimo negociante, daqueles negociantes. Era um estoque fantástico. Pedras para virtuosos tropeçarem, espelhos que aumentavam a própria importância, óculos que diminuíam a importância dos outros, a importância dos semelhantes. Já pendurados na parede, alguns objetos chamavam a atenção, um punhal de lâmina curva para ser usado nas costas de alguém, e gravadores que só registravam fofocas e mentiras. A liquidação havia começado, e como bom vendedor, o diabo anunciava aos gritos para atrair a clientela, dizendo a todos, não se preocupem com o preço, assim gritava o velho satã aos fregueses em potencial. Levem hoje, levem hoje, paguem quando puder, mas um dia você paga, e sorria o diabo. Um dos visitantes, porém, notou, jogado num canto da loja de Satanás, duas ferramentas que pareciam muito usadas e que pouco chamavam a atenção. Entretanto, eram carérrima, muito caras. Curioso, o homem quis saber a razão daquela aparente discrepância de preços. O diabo logo esclareceu a situação. Ah, meu amigo, elas são gastas porque são as que eu mais uso, respondeu o satã rindo. Eu tenho, eu pouco divulgo essas ferramentas, viu? Se chamassem muita atenção, as pessoas saberiam como se proteger, e é claro que eu não quero isso. No entanto, ambas valem o preço que estou pedindo. Uma é a dúvida, a outra é a falta de fé. Todas as outras tentações sempre podem falhar, mas essas duas, a dúvida e a falta de fé, elas sempre funcionam. E assim, meu amigo, minha amiga, ouvindo a mensagem do dia de hoje, assim segue o diabo. Todos os dias, em algum lugar, ele abre a sua loja, pronto para seduzir novos clientes com suas sensacionais promoções tentadoras. As tentações surgem, são aproveitadas e pagas com a desarmonia de uma família, um filho que se envolve em do mundo das drogas, o casal que vive em desavenças e a cada dia mais perto da separação. Aquela agonia, aquela dor no peito, que você nem sabe dizer o porquê ela acontece. Experto é esse diabo. Que bom vendedor ele é, a ponto de esconder em um campo de sua loja a solução que nos livra de todas as tentações e suas consequências. Porque onde existe a dúvida e a falta de fé, lá estará o inimigo. Feliz por ter cumprido a sua meta em mais um dia de liquidação. Nós da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. E aí Obrigado.